Ei, Terra Samba! É um movimento bem legal Batida que arrasta o povo, toca o terra samba Edugueta de rua, se prepare, vamos se jogar Balança, bumbum, bumbum, bumbum Balança, bumbum, 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 bumbum Balança, bumbum, 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 bumbum Cabeça, cintura, joelho, é Mãozinha pra cima e sacode Cabeça, cintura, joelho, é Mãozinha pra cima e sacode Cabeça, bumbum, 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 bumbum Swing, movente, faz a galera balançar Dança do seu jeito, faça um movimento bem legal A batida que arrasta o povo, toca o terra samba É do gueto, é de rua, se prepara e vamos se jogar Swing, movente, faz a galera balançar Dança do seu jeito, faça um movimento bem legal A batida que arrasta o povo, toca o terra samba É do gueto, é de rua, se prepara e vamos se jogar Balança, bum, 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 balança, bum, bum, bum Cabeça, cintura, joelho, mãozinha pra cima e sacode Cabeça, cintura, joelho, mãozinha pra cima e sacode Cabeça, cintura, joelho, mãozinha pra cima e sacode Esse é o terra samba da Bahia Gostoso